Salve rapaziada, como é que cês tão? No vídeo de hoje eu vou tá liberando aí a textura que eu tô mais usando hoje em dia Ó o cachorro deitado O nome da textura é essa daqui, ó, default, tracinho pixel Ela é muito boa, muito insanamente insane E também essa textura do espectro Então eu queria tá agradecendo ao espectro aí por ter deixado eu gravar o vídeo e liberar o download pra vocês Valeu espectro, tamo junto espectro Valeu espectro Essa textura aqui é basicamente a default do Minecraft Só muda as espadas, ó A espada dela é um pouquinho menor que o normal E também tem esse céu aqui, meu amigo Charlie Brown Esse céu aqui é insane Eu esqueci de falar, mas essa textura também tem o fogo baixo É isso Uhuuu E também eu tô usando essa overleer da Alan Porque se eu não usar ela não é o Gearhaking É o Gearhaking falso que tá jogando Também eu tô usando essa overleer que tem um cachorrinho deitado, né? É um detalhezinho bobo, mas é muito da hora É legal O download dessa textura junto com essas duas overleers vão tá aí no comentário fixado E também na descrição, caso você queira baixar E pro vídeo não tá ficando tão pequeno Eu vou colocar uma gameplay de Bedwars que eu gravei em live Já aproveitando, me segue lá, tamo junto E eu acho que é só isso, sem mais enrolações Bora pro vídeo, meu irmão Ah, colocou o Regenerations, hein? O cara é ligeiro, fi Esse cara deve jogar bem Vambora, carinha E que eu tô na vantagem de espada também, né? Tem que lembrar disso Não, matei Peraí Um, dois Daqui, daqui Será que dá? Será? Não sei se vai dar não, hein? Não, não, não Ai, ai Não deu Meu amigo Charlie Brown Vou quebrar a cama normal mesmo Deixa a trap d'água pra outra hora É, esse cara aqui agora tá sem cama, né? Mas, não sei Eu não quero gastar minha Fireball nele, não Deixa eu tentar jogar na calma GG, GG É, duas Enderpeel, GG Enderpeelzinho, isso daqui Ih, não deu? Ah, vai assim mesmo então Vambora, vambora Um, dois, três, quatro Tenho duas Fireball Dá pra fazer isso daqui, ó Deixa eu tacar uma ali Devolva assim Vou quebrar a cama E agora derrubo no Void Let's go Let's go Mano, esse céu é insano Olha isso Tipo, olhando assim, ó Mó bonito, logo Mó, sei lá Mó claro Aqui é meio, meio Friend, friend Mas aqui é mó bonito Só tem eu e o Rap determinado Ixi Vai ser complicado, eu acho, hein? O cara tá determinado a ganhar Só vou comprar uma Fireballzinha Isso daqui E pronto Let's go Ixi Será que quebra endstone? Eu não sei Acho que não quebra não, né? Massa, não quebra Não fez nem cosquinha O cara não me viu Ih, mano, nem ferrando Ficou offline? Não, não ficou offline não Tá maluco? Não Ah, não deu pra atrapar Ia tentar mandar The Traps Mas não deu Peraí Mano, o cara não deve ter entendido nada Nem eu entendi nada, pra falar a verdade Eu cheguei a baixar Flifirei no celular Só que eu nunca entrei Meu amigo jogava e deu Ele falou Baixa aí Ah, eu baixei E nunca entrei Ficou baixado no meu celular uns 3 meses Depois, ah Nunca entrei Vou desinstalar Eu desinstalei Ixi Ah, ia ser insano, hein? Ia ser insano Ixi, o cara me chamou de hack Hum Será que ele tá certo ou errado? Nossa, lá longe Ixi Será que... Mano, se eu tacar uma Fireball E uma Enderpeel Acho que chega Ixi, eles estão indo PVP É minha hora Minha hora de brilhar Ou de morrer? Deixa eu ver Não, acho que é minha hora de brilhar Esse cara tem cama? Será? Mano, se ele não tiver vai ser bom, hein? Vai ser bem do bom Ah, tem cama Mas tá ali Mano, peraí Deixa eu comer a maçã rapidão É, não vai chegar, eu acho Acho que eu tô fazendo uma bobeirinha Deixa eu ver Chegou Nossa, meu irmãozinho Peraí Quebrar a cama Eu quero quebrar a cama primeiro Pra depois matar ele Ó GG Ganhei, eu acho do jeito bonito Let's go, let's go Ixi, olha isso O cara tá indo do outro lado Peraí Deixa eu apressar minha ponte Que eu acho que dá tempo De quebrar a caminha dele Pronto Quebrei O cara nem viu Agora vai ver Ué Ué Eu acho que ele lagou, hein? Eu acho que ele deu uma leve lagada Tão de time? Não, não tão, não Não, não tão, não Nossa, deixa eu fazer ponte rapidão Rapidão do jeito que eu sei, né? Nossa Mano, eu sou muito surtudo Tapinha, Fireball não pronunciou? Faiu, Fireball? Não É, acho que eu vou acabar indo de base Peraí Deixa eu ver que ele tem cama rapidão Se ele não tiver cama vai ser melhor Ah, tem cama Então peraí Não, pra ficar mais emocionante Deixa eu tentar matar ele agora E daí eu quebro a cama E tento matar ele depois Para ir mais PVP, né? Toma, toma Ih Tá chitado? Ou não Ou foi apenas lag? Não sei o que eu compro com essas esmeraldas Ah, uma Super Pull ou uma Speedão Vambora, vambora Ah, tá aqui, ó Agora o momento Será que você é chitado ou não? Deixa eu tomar Speed Ui Agora o The Moment Ixi, mas assim eu vou acabar morrendo, né? Hum Deixa eu pensar em alguma coisa Pensar em algo Ih, dropando as esmeraldas Os da Yamondo O cara é ligeiro Não Agora venha É um PVP duvidoso, duvidoso Uh Tá, penga, eu joguei no Void Ah, não vai dar pra quebrar cama antes, não Ah, na Ferran Deixa eu dar uma Super Pull E tentar fazer aquela The Traps, né? Hum Vem, carinha, venha GG, GG Agora eu quebro a cama e ganho? Será que eu ganho? GG Let's go, let's go Será que vai dar certo? A trap mais insana do mundo Mais padrão do mundo Deu certo Deu certo ainda Sobe, sobe tudo, sobe tudo Ih, o cara até desconectou O que é isso? Será que eu espero? Na real, acho que não, ó Enquanto o cara tá distraído Eu posso quebrar a cama dele Quebrei Let's go Toma, toma, toma Vai pular? Pulou Tá, penga, filho O cara pulou muito alto O que é isso? 3 da Yamondo Ah, vou guardar por enquanto Eu quero upar minha espada Deixa eu ver É, tem um carinha ali, né? Nossa, tomara que chegue, por favor Uh, chegou, chegou Tem um cara aqui, né? Não, tem um carinha aqui GG, GG Tem um PVP Ué Ué Eu acho que ele morreu É, tem um carinha ali também Tomara que chegue a minha fa... Ah, chega, né? Chega tranquilão Chega de boinas Ué Ah, pensei que ele tava off-lines Não Eu acho que o cara quebrou a cama Ah, não quebrou Eu saio quebrado aí Não Não corre maçã Ih, buguei no bloco Tapem, que medo Aí, matei GG Agora eu quebro a debats Rapidamente e rápido Eu acho que eu vou ser um cara legal Esperar ele comprar item Não, compra item, carinha Mas que isso? Que isso, rapaz? Mano Eu acho que o cara desistiu Desistiu, não Uh, ué Deixa eu upar aqui rápido Uma espada, armadurinha GG Eu quero ir pro meio Eu vou ir pro meio Tentar pegar algum enderpeel Pra depois eu ruxar nele Que eu acho que ele vai tá bem do forte Olha o cara aqui no meio Deixa eu comer a maçã Que eu acho que ele tem também Tá, pega, fi Não É o Homem Fireball Que isso? Mano, o cara tem três Fireball Quatro Fireball É, bem que eu também tô com quatro, né Parando pra pensar Então não sei Deixa eu comer a maçã Tô pegando fogo Hum O cara joga bem Ah, ou não Deixa eu ver Agora o momento The moment É, joga bem sim Tá, pega Deixa eu tentar fazer um negócio Meio duvidoso agora Um, dois, três Ah, ser muito arriscado Mas Fazer o que? Mano, olha isso Não Não pulou Tá, pega o mundo Deu voltas, hein Não deu muito certo Mas deu certo GG Nossa, que eu nesse mapa Esse mapa é um pouquinho Mais tryhard que o normal Acho que eu vou jogar rushando Deixa eu comprar bloquinho E let's go Vamos que vamos Um, dois, três Ah, não Nem ferrando, nem ferrando Eu quero quebrar a cama Antes dele proteger Tá, pega, meu irmão Ah, perdi minha cama Será que é ghost? Acho que é, né Mas não tem problema não Deixa eu comprar aqui Espada de ferro Picareta, machadão E vamos que vamos Let's go Contra o laranja Matei Fireball Mais maçã O cara já tá vindo de novo Será que dá tempo de eu comer? Pior que deu Oh, matei o cara com tapa Como assim, meu irmão? Que loucura Deixa eu quebrar a caminha dele agora rapidinho E tentar comer a maçã de novo Eu acho que dá tempo Sim, dá tempo, tranquilo Agora vem o PVP De laranja, man Armadura Fireball Mais maçã E vamos continuar roxando Teve mais três Hum É, eu acho que eu vou ali sim Nossa, o cara pegou diamante, hein Ah, eu vou ir Tô nem vendo Estão nem vendo Eita, pega, matei Dá pra quebrar Que eu matei, não será? Ah, pior que não deu Mas acho que eu mato agora Que eu tô muito na vantagem Deixa eu proteger aqui, ó Vai saber, né? Vai que ele tente correr Vem o PVP, yellow man Nossa, mapa muito frenético Eu fiz da hora jogar nesses mapas Já mata um, vai pro outro Vai pro outro Depois eu acabo morrendo Tem eu e o verde só agora O cara tá ali Nossa, pior que tá Ah, tô nem vendo Let's go Let's go Deixa eu comer a maçã de novo Ih, o cara me viu Não Acho que eu vou morrer, hein Quer ver? Não, acho que não Tampei Peraí Água Nossa, nem ferrando, nem ferrando Tem como o cara sair, eu acho Aí, quebrei a cama Boa Ah, pior que tem aqui em cima Tá, pega Ih, tamo de longe Último hit Let's go Let's go Nossa, meu irmãozinho Eita Que isso Oh, man Sobe, sobe, sobe Ixi Toma Matei? Matei, GG, GG Só tem mais um cara Como assim? Mano, que partida rápida Eu acho que a partida acaba rápido Por causa desses mapas É muito tryhard Ué, TNT? Ih, o cara ali Hum Peraí Agora Toma Uh, meu amigo Charlie Brown Hã? A cama dele aqui Ah, nem ferrando Vem um PVP Vem um PVP Daqui a pouco eu vou acabar morrendo ainda Quer ver? Não Mas Ah Uns pokémons voam Al cielo Pero yo puedo Caminar Caminar E outros podem cavar Profundo Pero yo puedo Caminar Caminar Cominhar Cominhar E outros podem cavar Eu não quero De novo